Derrubei, derrubei um, tem outro, tem outro, ajuda! Calma aí, calma aí, tá revivendo amigo, tá revivendo amigo Estou sem colete Jogando caixa Ah não, atrás, atrás Esse inimigo está na borda, fica no meio, foda O cara que eu avisei, ele passou Foi bom, foi bom Fui feio O que você estava fazendo que não veio? O que aconteceu? O que você falou que estava fazendo? Não, 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 não Tem uma amiga da Bia, que está vendendo umas bolsas aí Não, 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 eu falei assim, vem o cara aqui, derrubei o cara, vem, 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 vem Aí você não veio, por quê? Eu estava preso na pedra Ficou travado? Eu consigo levantar É travado Aqueles caras que estavam lá em cima da montanha Eles vão ganhar, eles vão deixar todo mundo se matar Puta, era pra gente ter ganho Tava fácil Só as rows Só as rows Veja Já upou a ALC-10 Qual? A nova arma ALC-10 Uma arma 31 da Cara Não sei, é importante? Parece que ela tá boa Ela é de perto ou de longe? Hein? Ela é pra perto ou de longe? Pra perto Melhor que a fire? Cara, não sei Eu não tô com ela chupada ainda Eu fiquei cagado aquela pedra que tava ali Era uma vez que a gente ia morrer A gente todo lado Clássico E.T. Martin, se inscreva no canal Galera indo lá Por embaixo Então vamos cá em cima Vamos por cima Vamos lá Você quer pegar aqui o bom M4? Não Não Puta, eu não achei um aumentador ainda Só uma pistola Tô, 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 tô Vou cair lá, vou cair lá, vou cair lá Não, tô aqui ó O cara abriu a porta Tira Tira o colete Tira o colete Tira o colete, tá sem colete Só que tá sem arma Tira o colete Tira o colete também Pega lá Tira o colete Derrubei, me derrubou Você vai conseguir, só mantém Não rushou Tem colete aqui ó Estou pegando uma arma, peraí. Parece que o cara sumiu daqui. Estou vendo o barulho de cara andar aqui embaixo. Ninguém aqui. Vado ou não? Calma. Está sem colete. Vamos lá comprar, eu tenho dinheiro. Vou tirar dinheiro e você vai lá comprar. Estou, estou. Vem cá. Não tenho. Ah, nada. Estou, estou, estou. Estou, estou, estou. Estou tomando tiro. Estou longe, cara. Estou tomando tiro, Kuro. Do cara aqui dentro? Não, né? É. Do cara ali de cima. Estou em movimento. Ele está na casa da 100, hein? Você acha que ele saiu daqui? Porra, mano. Os caras estão gostando de jogar o Perseido de Airstrike. Vai se foder. Está na casa lá na frente. Mas será que é o cara que estava aqui? Ah, deve ser. É que ele é muito ruim. Ele me pegou de costas. Era para eu ter me rasgado. Obrigado. Para cá. Olha o cara, cadê? Ele foi embora? Ah, vai pedir outra caixa agora lá em cima. Fodeu. Estava aqui, nossa merda. Estou aqui. Ele pode estar indo aí. Eu sei, eu sei, eu sei. Não está aqui. Plantando Claymore. O que? Claymore? Eu, pois. Você colocou? Sim. Ah, não... Vamos ter que movimentar cara, porque se a gente quiser um loadout, a gente tem que sair daqui. Vamos estar cercado com 2 times com loadout. Pra cá. Oh, cara chegando ali. Target, está aqui. Você não está querendo enfeitar os caras com loadout não né? Não, lógico que não Eu nunca fiz isso, cara Aí é ruim Tudo loteado Tá no banco? Vem colega Luba, a gente tem que sair daqui pra pegar dinheiro, cara A gente vai te f***er Para aqui de brigar com o cara a 3km, cara Só pra os caras ficarem aí, otário, gastando bala Vamos ter que ir na Vila dos Chaves, vamos arriscar? E a gente ir lá, né? Falta 20 segundos, mano Falta 20 segundos pra cair loadout, espera um pouco Puta, vai cair lá na TV Station Olha a caixa Caixa atrás Olha a caixa O gas está閉indo, relocate na zona de segurança E aí Vou pegar meu, não vou pegar a Gucci não, f***-se Também não, tô com o velho e o vermelho Vou pegar o carro, ok? Ok Cara, acho que não precisa não Tá bom Temer dos Hilo Temer, dos Zenfiros O cara acabou de comprar um cara aqui Vamos lá Temer dos emus O cara chegou para um cara aqui O cara chegou para aqui Other's Temer dos Homem Ele voltou, olha Vem cá O внимание, no grupo親 de rua O inimigo em cima O contra do Reino O ataque de rua Afinamento Ele não tá aqui não Tá dentro Matei um Ele saiu por baixo Matei Tem um cara aqui ó Tá no meio Casgue ele só Casgue ele Compre esse seu Já comprei Meu quien Caraca Olha o cara vindo aqui, olha o cara vindo aqui atrás, olha aqui atrás Tá aqui embaixo, trem, trem aqui embaixo Vem terminar aqui, rapido, rapido Rasguei você, seu otário Rasguei você, seu otário Rasguei você, meu irmão E ainda me deu uma Han-7 Caixa de munição Tem um cara aqui perto, você viu? Não Olha o carro vindo Carro vindo Carro vindo de novo O cara não vem aqui não Enfim Tô sem de vista Vambora, vambora Olha lá, olha lá, o cara vermelho tá ainda no meu pinto Eu tô, meu amigo Eu vou bater com você, vai E dois caras ali O cara vindo aqui ó O cara vindo aqui ó O cara vindo aqui ó Não da, arquiteto zerada Não da, arquiteto zerada Sniper, sniper 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 Infrente a delegacia no campo Ele está indo para cima Ele está indo para cima Ele está indo para cima O cara embaixo, cuidado, dois caras, o cara embaixo O cara está vendo se tem uns, o cara embaixo Tranquilo, tranquilo, estou sem colete, estou com o Celso, relaxa Você matou o cara? Batei, tem mais um, 49 metros, está aqui Colete, colete Aonde? 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 Na janela, onde você matou? Machuquei ele Colete aqui Aonde? Aqui dentro desse negócio Reposicionando Não, Celso aqui, Celso aqui, Celso feliz, Celso feliz O cara vai vir para esse aqui a qualquer momento O cara vai vir para esse aqui a qualquer momento Aqui, está aqui, está aqui, está aqui Aqui, está aqui, está aqui Vai para a esquerda Para cá Ae, estou tomando, estou tomando, estou tomando Para o lado Pega a fua esquerda Cadê o filho da puta? Passando bala aqui Ali, ali Ali, ali Aonde? Aonde? O que pariu? Vou morrer Vou morrer É, vou morrer, vou morrer Ah, ele cruzou lá, já está lá no Sniper Relocatando Relocatando Oh, consegui cruzar Porra, o cara tinha um Coisa só de colete Ia da puta Você tem bolsa aqui, você tem bolsa aqui Não, 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 soubeu Vou morrer, vou morrer Olha o Sniper Vou cair, cair Impossível, sem nenhum cover Ah, velho A gente está demorando para posicionar, que foda Vamos entender essa lição, cara A hora que sai, eu não sigo, a gente tem que ir na hora Todos os solos que eu ganho é só assim Caramba, eu dei Sniper É muito fácil, né? Foda que esses caras jogam de... 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 De que? Aí elas não aparecem Se você tá de Cold Blood, ele não aparece no coisa, não Não sei Não Não De... Vamos ir para a zona seguro É o que eu não quero Precisa ver O cara tá na esquerda, tá na base dele, tá na base dele, tá na base dele, tá no meio agora, no meio. Valeu. Círculo. Fica aí voando nessa porra. Vou pegar o caminhão, cara. Tinha que tinha feito, tá na base dele, tá na base dele, tá na base dele, tá na base dele, tá na base dele. Eu quero ver se tem que pegar o caminhão. Não sei Olha a casa O cara aqui Tá Aqui em cima é mentira Caiu aqui Caiu ainda essa caralho Agora caiu Calma aí, calma aí que eu vou comprar a placa Vem só no caminhão Não, não precisa não Só esquece o caminhão É, eu vou ficar de caminhão Fica aí Uma caixa Morreu a caixa Pena direito Vem, vem, vem Olha que papito Em cima, a sua direita Lá atrás Lá em cima Lá do muro, olha lá Tem alguma coisa aí pra mim? Tem cara, tem coisa aqui boa Tem cara aqui Vou te dar cover de caminhão Quando os caras tirarem em mim, eu sou o alvo Você que quer os caras É, eu sei, cara Mas pega aqui, olha Pega o que? Pega a colher aqui, velho Aonde? Eu não vi Ah, aonde tem colher de caralho? Ali, compra Ah, no puta que pariu Aqui, 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 vem pra cá Não, 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 é lá, já era Achei colher Olha o cara aí com você, andando entre os contêineres, aqui, 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 dois caras. Sai daí, sai daí, recorre, recorre. Eles vão tocar na sua frente. Eu vou derrubar aí um. Voucar aí no galpão. Estunado, estunadaço. Estou indo para a zona de segurança. Estou indo para a zona de segurança. Eu tenho que pular, eu vou passar, você vai pular e matar os caras. É o que apareceu. Tem o cara aqui, ah, é você. Está quase explodindo isso aí, cara. Tem cara aqui, olha. Aonde? Atrás? Não, não tem cara aqui não. Não, cara, eu não sei onde está não. Estou mentindo. Aí, olha. Aqui, olha. Está aqui, olha. Está ali no galpão? Eu só tenho que sair dali. Isso, eu só tenho que sair dali. Estamos safe. Aí, aí. Cadê os caras, velho? Está ali na direita, velho. Está ali na direita, velho. Aqui, olha. Está dando uma volta aí, cuidado. Estão cerrada. Estão... Estão... Mata! Mata! Boluva do caralho! Boluva do caralho!